Ouviremos, neste momento, o vice-presidente de Atendimento, Distribuição e Negócios da Caixa Econômica Federal, senhor José Henrique Marques da Cruz. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar o ministro de Estado, Moreira Franco, então, registrar aqui que eu estou representando a Caixa, mas, particularmente, o presidente Jorge Hereda, que estaria presente, pediu que trouxesse um abraço e não está presente por uma demanda de agenda da Presidência da República, mas que também registro que ele pediu para colocar aqui, que ele acompanha pessoalmente toda essa parceria e o importante trabalho que a SAI vem fazendo em prol do desenvolvimento do país. Queria cumprimentar todos os presentes e também registrar a presença da Bete, nossa diretora de desenvolvimento empresarial. Em nome dela, cumprimentar todas as mulheres que têm um viés importante na nova classe média. E a Bete, ministro, ela é a responsável na Caixa direta por desenvolver a estratégia empresarial, junto com todas as nossas áreas, em prol de produtos e serviços adequados a essa nova classe média que estamos hoje aqui conhecendo cada vez mais. Todos esses números que o Renato, o Ricardo e a Diana nos trouxeram, traz para a Caixa dois viés de pensamento. Um, olhando para o retrovisor. O Renato falou aqui das políticas públicas que foram implementadas nos últimos anos, e a Caixa tem, olhando para o retrovisor, um grande orgulho de ter participado ativamente, já que somos o principal agente de política pública do governo, e vemos que essas políticas públicas, literalmente, trouxeram desenvolvimento e criaram, realmente, uma condição diferenciada para a população. A Caixa participa, como eu disse, de todas as políticas públicas do governo, o principal agente, eu posso registrar duas aqui, que, para nós, com certeza, fez uma grande diferença, nós, brasileiros, o programa Bolsa Família, que tem 13 milhões de pessoas no programa, mas que nós vemos uma saída do programa ativa. As pessoas que entraram no programa nos anos passados já saíram do programa acendendo a nova classe média. E outra, o Minha Casa Minha Vida, o projeto Minha Casa Minha Vida, lançado no governo Lula e a presidenta Dilma Rousseff, capitaneando o programa em continuidade. Nós, na primeira fase, financiamos mais de um milhão de casas, e agora, na segunda fase do programa, também estamos chegando a outros um milhão de casas financiadas. Isso gera emprego, gera renda, com certeza, contribuiu muito para esses números apresentados aqui. Olhamos para o retrovisor e temos orgulho disso. Mas, olhando para o farol, o Renato nos trouxe aqui uma necessidade, que não é mais a política pública, nós temos que rever o nosso posicionamento e, na política pública, incluir política econômica, para que essa classe média realmente se sustente. E a Caixa, ela tem, no seu planejamento estratégico, a visão de ser o banco da nova classe média. Nós temos isso como foco principal das nossas ações, um dos focos principais. A Caixa, trazendo rapidamente aqui em números, está presente em todos os municípios brasileiros, nos 5.565 municípios. Temos mais de 3 mil agências, 25 mil correspondentes bancários, mais de 12 mil loterias. Temos 65 milhões de clientes, ministro. 45 milhões de poupança, caderneta de poupança. Então, são números realmente pomposos e que mostram o que o Renato nos trouxe. A Caixa está presente e próxima da população. Mas, mais do que isso, nós estamos protagonizando algumas ações agora que vão ao encontro de tudo o que nós estamos estudando juntos. Eu vou citar aqui, podia citar milhares de coisas aqui, muitas coisas, mas eu vou me ater a duas coisas que eu acho que são fundamentais. Um dos estudos que a gente viu junto com a Secretaria é que essa nova classe média, ela não tinha uma visão de poupança muito forte, não é, Renato? Foi um dos estudos que a gente viu. Ela precisava do crédito, como você trouxe, e tudo mais. Mas, com isso, nós fizemos e criamos, ministro, foi em junho e implementamos em julho, a poupança Caixa Fácil, que já é um produto adequado a esse público. O que essa poupança traz? Ela traz a condição de abertura em qualquer correspondente bancário, então, a Caixa tem 25 mil correspondentes em todo o país, em qualquer loteria, que é onde a classe média tem o primeiro contato com os produtos bancários, já que nós temos aí 47% com acesso a crédito, acesso a serviços bancários na classe E, e 63% na classe D, ou seja, nós temos que chegar nessa população, e a loteria da Caixa e o correspondente bancário da Caixa é um caminho fundamental. Lançamos isso em julho, esse produto já adequado. Antes de julho, nós abrimos, em média, 400 mil cadernetas de poupanças por mês, para ver a força que a Caixa tem em relação a esse produto. Nós já estamos chegando a 170 bilhões desse saldo, temos mais de 35% do mercado de poupança. Depois que lançamos esse produto, ministro, nós passamos a abrir 600 mil cadernetas de poupança por mês. Então, foram mais 200 mil cadernetas de poupança abertas por conta de um produto adequado a essa classe média, mais desburocratizado, menos documento necessário, e lá na loteria, lá no correspondente, que é onde nós precisamos que esteja, internet. Então, nós fizemos todo esse movimento. E o segundo viés que é, para nós hoje, principal item estratégico da empresa, é o lançamento em abril do programa Caixa e Melhor Crédito, que é a diminuição da taxa de juros, que todos vocês vêm acompanhando, que nós vimos capitaneando no mercado, diminuindo taxas de juros, melhorando os produtos. Com isso, dois dados, nós estamos crescendo, em pessoa jurídica, a nossa carteira, 62% nos últimos meses, e o mercado 15%. E na pessoa física, nós estamos crescendo 51%, mercado 13%. Então, é uma coisa inquestionável. E, esta semana, nós lançamos, só para concluir, também pensando nesse público, mostrando que nós fazemos muito mais do que crédito, nós estamos buscando o caminho de sustentabilidade, não é o crédito pelo crédito, é o crédito com acesso ao consumo para melhorar a vida. Então, nós lançamos, nesta semana, segunda-feira, o crédito com pausa. O que é isso? É pensar na população, na família, na empresa. Todos nós, em algum momento, temos necessidade de rever o orçamento do mês, porque teve algum gasto extraordinário, ou até nos apertamos em algum momento ali. Nisso do ano, todos nós compramos material escolar, ou vamos pagar o IPTU, ou uma empresa que precisa aumentar o estoque, às vezes, precisou rever o seu caixa, nós lançamos, nesta semana, o crédito com pausa, que é a possibilidade de quem tem o crédito na caixa, uma vez por ano, falar, este mês, eu não pago a prestação. É uma coisa totalmente diferente, inusitada, que vai ao encontro das necessidades reais de uma família, de uma empresa. Então, busca a adimplência, aí eu também, um parêntese, todo o nosso crescimento de crédito vem com a inadimplência totalmente controlada, em torno de 2%. Então, a gente realmente vem fazendo um papel aí na linha de trazer esse desenvolvimento. Eu vou terminar a minha fala, ministro, pedindo permissão ao senhor para buscar um pouco de uma questão que o senhor trouxe aqui, que é a necessidade de a gente ver a nova classe médica. Diz que na África do Sul, se não me engano foi isso, se cumprimenta falando, eu vejo você, não é isso? E é isso que a gente está fazendo nessa parceria caixa com a SAI. Eu li uma vez que, na China, porque nós cumprimentamos falando, se você está bem, não é? Tudo bem com você? É assim que nós cumprimentamos o Brasil, não é? Então, a gente fala, está tudo bem? Você está bem? É assim que a gente cumprimenta. E eu li uma vez que, na China, esse cumprimento existe, mas com uma entonação diferente. Você vê a pessoa e fala, você está bem. Então, você afirma que ela está bem. Então, eu estou trazendo a sua fala, dizendo, precisamos ver a classe média, eu vejo a classe média, e garantir que ela esteja bem. Então, a Caixa quer aqui trazer o nosso compromisso, com o Ministério, com a Secretaria, de estar cada vez mais vendo a classe média, entendendo a classe média, e trazendo condições, produtos e serviços adequados para que garantamos, para que possamos garantir que ela esteja bem hoje e no futuro. Então, muito obrigado. Bom dia a todos. Aplausos Obrigada.